Hoje não quero ver ninguém chorando Se rebaixando pra solidão Quero a luz desse ambiente bem acesa E o perfume de champanhe Solto pelo ar vou cantar Lar, meu doce bar Sei lá, sei lá, sei lá Por essa razão Meu coração precisa entrar em festa Há muito tempo a solidão em festa Sei lá, sei lá De amor se mereço sofrer Sei lá, se fiz por merecer Hoje a alegria quer trocar De bem comigo E sou capaz de apostar Se for preciso E nesse palco de amor Ninguém sai vencedor Porque trazer pra mesa desamor Vem me dar mais um trago Deixe amanhã eu pago Pendure a minha amargura Quem for falar de tristeza Não vai sentar nessa mesa Vem me dar mais um trago Deixe amanhã eu pago É Pendure a minha amargura Pendure a minha amargura Hoje ninguém me segura Quem for falar de tristeza Não vai sentar nessa mesa Hoje não quero ver ninguém chorando Se rebaixando Pra solidão Quero a luz Quero a luz desse ambiente Vem acesa E o perfume de champanhe Solto pelo ar Vou cantar Vamos lá Lá meu doce bar Sei lá, sei lá, sei lá Hoje a alegria Hoje a alegria quer trocar De bem comigo E sou capaz de apostar Se for preciso E nesse palco de amor Ninguém sai vencedor Porque trazer pra mesa desamor Vem me dar mais um trago Vem me dar mais um trago Deixa amanhã eu pago Perdure a minha amargura Hoje ninguém me segura Quem for falar de tristeza Não vai sentar nessa mesa Vem me dar mais um trago Vem me dar mais um trago Amanhã eu pago Perdure a minha matura Hoje ninguém me segura Quem for falar de tristeza Não vai sentar nessa mesa